Sente-se lá. Presidente, mesmo que o senhor faça o anúncio agora de que não será candidato, o senhor é um agente político, como o mesmo já disse. Como vai ficar para o torcedor, o que o senhor pode dizer para o torcedor, porque vem um período eleitoral, querendo ou não, e o senhor faz parte do seu partido e certamente o seu partido continuará querendo usar a sua imagem para ajudar de certa forma. Como dizer para o torcedor que o senhor não fará isso ou fará isso? Mas eu tenho vida fora do Grêmio. Sabe que, de vez em quando, a gente começa a observar essas patrulhas achando que toda a vida da gente tem que ser restrita? Eu tenho vida, eu tenho vida familiar, eu tenho vida profissional, eu tenho vida de amigos, eu tenho amigos com quem eu frequento e convivo, eu tenho um partido que faz mais de 40 anos que eu sou filiado desde a sua fundação. Eu sou gremista e, circunstancialmente, sou presidente do Grêmio. Então, acho que tudo isso que eu disse anteriormente, eu simplesmente recuso tudo, me abstenho de tudo, saio fora de tudo, para simplesmente ser uma figura só, presidente do Grêmio e, portanto, viver só as coisas que o clube diz. Não, a minha vida é o Grêmio, mas eu tenho outros valores de vida também. E se a gente não respeitar que as pessoas têm vida fora daquilo que publicamente é mais visível, nós vamos estar sendo, sabe o quê? Nós vamos estar sendo, o termo correto seria, vamos dizer assim, egoístas. Nós estaríamos sendo, de certa forma, cobradores de uma situação que nem eles próprios têm, porque todo mundo tem vida múltipla. E eu sou um homem que gosto de ter vida múltipla. Gosto de ter vida múltipla. Gosto de ter amigos, conviver com amigos, jantar com amigos, rir com amigos. Gosto de rir com os gremistas, gosto de chorar com os gremistas. Gosto de rir com os meus companheiros de partido, gosto de chorar com eles, gosto de vibrar com eles. Quero ter vida na minha família intensamente, porque ela sofre demais com essas situações que acontecem. E se as pessoas não têm a consciência de quanto isso tudo reflete nas nossas vidas pessoais, estão muito enganadas. E eu resumo tudo isso dizendo que existe vida fora do Grêmio. Não me cobrem, egoisticamente, uma única posição. Eu sou um ser humano. E é isso que tem que ser, ficar bem claro. Presidente, levando em conta até...